Olá, belas! Tudo bem? Como eu sei que vocês adoram vídeos de comprinhas, eu resolvi mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz nessa semana, foi nesse final de semana, e aí eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Gente, eu não comprei muita coisa, mas eu comprei porque aqui na minha cidade está tendo uma feira, então as lojas se juntaram e fizeram um outlet, e aí eles botaram vários produtos em promoção, tá? Então tem promoção de 60%, 50%, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou começar mostrando os acessórios, tá? Então, a primeira coisa que eu comprei foi esse colar, ó. Esse colar é lindo, olha. Tá usando bastante agora. E eu paguei nele uns 30 e pouco, 40 reais, tá? E eu comprei esse anel, ó. É um anel lindo de pedra. E eu paguei 15 reais nesse anel. Outro anel que eu comprei foi esse daqui. Deixa eu botar aqui, ó. E eu também paguei 15 reais nele. E eu também comprei esse anel aqui. E eu também paguei 15 reais nele. Então cada anel saiu por 15 reais. O preço deles antes, eu acho que era uns 45, 49, por aí. Então eles são lindos, ó. Bem chique, bem grandes. Eu quase não tinha anel. E eu resolvi comprar, tá? É, pra quem grava vídeo, a gente precisa estar sempre mudando, gente. A gente precisa ter muito brinco, muita bijuteria, pra estar sempre mudando nos vídeos. Então por isso que eu resolvi comprar vários brinquinhos, tá? O primeiro que eu comprei foi esse daqui. Eu já até gravei um vídeo com ele. Ele é bem limbozinho, ó. É estilo aqueles da Dior que eu tava usando. Ele tem essa pérola lá na ponta e uma maior atrás. Então quando você coloca, fica aquela pérola lá atrás aparecendo só embaixo. Esse daqui eu paguei uns 10 reais. O outro que eu comprei foi esse daqui. Ele é azul, ó, bem grande. Tão vendo? E eu paguei 15 reais nesse brinco. Deixa eu botar assim. Eu não sei se tá dando pra ver direitinho. Acho que deu, né? O próximo brinco é esse daqui. Olha, ele é prata com vermelho. E eu adoro brinco grande, gente. Vocês já perceberam, né? Como eu tenho cabelo grande, geralmente o cabelo tá. Então eu amo brinco grande. E esse daqui eu paguei, eu acho que foi uns 15 reais também. Então assim. O próximo brinco foi esse aqui. Que eu paguei 9,90. Ó, ele é tipo um machadinho. E tem essas pedras azuis. Acho que dá pra ver, né? E o próximo que eu comprei, ele é lindo, gente. Olha que coisa mais fofa. Ele é assim. Parece uma moldura, um espelho. Tem essa pedra aqui em cima. Deixa eu mostrar um de cada vez. E eu paguei, eu acho que foi 15 reais nele também. Não? Minto. Esse brinco aqui tava 29 reais. Esse daqui eu acho que eu também paguei uns 20. E esse daqui também foi 29 reais, tá? Olha que lindo esse. Ele é bem grande. Fica bem bonito, ó. Viram? E o último brinco que eu comprei foi esse daqui. Olha que lindo. Ele tem essa pedrinha aqui no início. E aí tem tudo isso tendurado, gente. Olha, ele é bem compridão. Ele é lindo. Fica bem chique. E até uma roupa super básica. Fica muito legal e estilosa com esses brincos. Então eu amei. Esses brincos eu acho que eu paguei 29 também. Não, esse foi mais caro. Acho que foi uns 30 e pouco, 40 reais. Próxima coisa que eu comprei foi a cabinha no meu celular. Olha que linda, gente. Eu amei essa capinha porque ela é roxa. Combina com o meu óculos. E ela tem esse desenho étnico que é muito lindo. Tá dando pra ver? Então ele é assim. Eu comprei na VX Case. É linda. É um pouco carinha, mas eu acho que vale a pena pela qualidade. É muito boa essa capinha. Fica bem presinha. E eu amei essa capa. Próxima coisa que eu comprei foi um óculos. Eu comprei o óculos da Lupa Lupa. E olha que lindo, gente. Eu tava louca por um óculos desespelhado. E eu comprei esse azul. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha! Não é lindo? Eu amei. Ele é estilo aviador, né? E eu amei esse óculos. Só tinha... Ele tava na feira também. Só tinha no espelhado azul. Eu queria um espelhado rosa ou roxo, mas eu não achei. Mas eu gostei bastante desse azul também. Vocês gostaram? Próxima coisa que eu comprei foi esse sapato. Eu comprei esse sapato da Arezzo. Que é um escarpão. Eu amo escarpão. Ó, ele é da Arezzo. E ele é vermelho. Lindo. Eu amei essa cor. Porque o dia que você tiver básico, assim, com uma calçadinha, uma camisetinha branca ou preta. Ele vai dar super um up no seu visual. Vai ficar mais estiloso, mais bonitinho. E também ele combina muito com roupa preta e branca. Então se você tiver toda de preta e branca, com um sapato vermelho fica lindo. Então eu amei esse sapato. E eu paguei... Ele também tava na promoção com 60%. E eu paguei, eu acho que 90 e pouco. Próxima coisa que eu comprei. Foi uma blusa. Essa blusa aqui é da Elling. Ó, é uma camisa. Ela custava 110 reais. E eu paguei 55 reais. A estampa dela é bem antiguinha, sabe? Eu amei esse floral com fundo preto. E é uma camisa social normal. O tecido dela é muito boa. E eu amei essa camisa. A próxima peça é outra blusa da Elling, que é essa daqui. Eu achei bem diferente, porque ela tem tipo um corinho aqui na frente. Aquele tecido... Tipo um corinho fake mesmo. E ele é cortado a laser. Então tem esses desenhos aqui na frente. Eu já até gravei um vídeo com ela. Um vídeo do livro de colorir. Ela é bem linda. E ela é cinza. Atrás é malha. E na frente é esse corinho. E por último, as minhas comprinhas. Eu comprei essa bolsa na Elling. Olha que linda, gente. Ela tem um Hzinho aqui na Elling. E ela é laranja com rosa. Ela tem a alça comprida, que dá pra usar de lado. Atrás dela é toda rosa. E ela é um material muito bom. Ela é bem... Um couro... Não é couro verdadeiro, né? Mas é um couro bem... Tecido bem bom. Bem grossinho. Aqui ela é cheia de divisórias, ó. Então ela tem várias divisórias. E eu paguei R$39,90 nessa bolsa. Então eu achei que valeu super a pena. A loja estava com 60% e eu paguei R$39,90. Amei essa bolsa também. Então é isso, meninas. Essas foram as minhas comprinhas. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo pra manter vocês atualizados. Pra vocês saberem o que eu tô comprando. O que eu tenho de novo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Curte as minhas páginas, gente. Do Facebook, que é Equipe Bela. Me segue lá no Instagram, que é também Equipe Bela. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!